E aí rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, primeiro vídeo, mais um não, primeiro vídeo do canal Quem que tá falando é o Roberto Floriano, prazer pra começar essa família com você Bom dia, bom dia rapaziada, ó a Neva que tá pra cá, ó Primeira entreginha do dia Vai entrar aqui no grau, aqui ó, perto de Jorinhos É, tamo aqui no grau aqui, pra ver os caras atender, pra não descarregar a mercadoria Ó, são as carretonas bravas passando, é mais louco que a outra Gente, peguei também um pouquinho da estrada, vou mostrar pra vocês Ah, vai ser um vlogzão simples, tá ligado? Vai ser um vlog simples, porque... Eu não tô começando agora, não entendo nada disso direito, entendeu? Eu não entendo, então... Vocês tão ligado, né? Aí vai entrar na marcha Vai entrar na marcha E vocês que sabem, né? Nossa, esses caras não atendem logo, mano Vocês que sabem, vocês que me ajudem, né? Vocês que sabem, trouxe Mas, vamo aí Vê aí qual que é o finalzinho desse canal aí E bora Mostrar a minha guindana assim Ó, o cabelzinho, ó Dá pra abrir o cabelzinho e mostrar a mercadoria pra vocês Acho que vocês aí já devem ter visto Ó, tá lindo agora, ó Que lindão Vamo ver como que dá a carga Pera aí, ó Nossa, chacoalhou Foi tudo, ó Tudo chacoalhado Mas tá bom Fazer agora a primeira entrega do dia Depois tem uma entrega pra gente fazer Ó, a primeira entrega feita Mas em seguida Agora partiu outro graal ali, outro posto Depois salto grande Aí pessoal, desculpa aí se eu não estiver falando muito Aqui, ó Primeiro vídeo Aí partiu fazer outra entrega Escalinha Ó, rapaziada Ó, que escaninha louca Você é louco, sou apaixonado por uma escana Essa vermelha aqui também é brava Agora vai pra salto grande, rapaziada Uhul Bora viver aquele pano de pão Fazer aquela entrega Né, japonês Pau no gato Ah, nosso dia é assim Bagulho é louco Correria Braseira é foda Ó Cadê o negócio desse aí na placa? Olha aí, bagulho de macumba Será não? Um urzinho Aí ó, solta o grande Partiu fazer a entrega Esses três são pouca carga Pau no gato Pau no gato Ó o milharão Milharão dos milho bão Gostou dos mim desse milharão, hein? Já falei Pau no gato Pau no gato Pau no gato Aí molecadinha Ó com quem a gente tá aqui ó O carrinho de hoje Nas entregas Costelinha, babizinho Qualificada Beleza? Eu voltei novamente aqui e falei pra vocês Fiz umas entregas aí e não mostrei pra vocês Porque muita correria Mas É, já fizemos entrega aqui já rapaziada Agora é só esperar o outro fornecedor ou outro cliente chegar Descarregando eles Nós já faz mais os outros que tem pra cá Vou filmar tudo pra vocês ainda Entendeu? É Falar pra vocês, gente Primeiro videão mesmo Sem maldade Aí Eu vou desligar aqui Tô chamando meu olho pra Pra terminar ali Da hora, ó Matão aí atrás É Aí nós já Resolvi esse B.O. ali Depois eu voltei com o vídeo aí Aí ó, não gravei os Três últimos mercados Que não deu tempo, galera Cê tá ligado, né? Agora a gente vai lá pra Carnitá Agora Fazer a última entrega É a partir de casa Aí rapaziada Carnitazão agora Aguarda a nós Que a gente vai ter muito aula agora Aí ó, chegando em Carnitá Bora entregar dois pacotinhos De mercadoria Em casa Aqui praticamente já era Viajei de hoje já era, galera Só Entregar em casa, hein Já pô em casa Olha Olha o postão Olha o postão Ah, galera que vende salgado top, hein? Não queria falar nada não, hein? Fazendo um papaganinho ali Da Marcelinha Da tia Vamos lavar a carro aí, ó Quem quiser morar por aqui Se quiser lavar um carro Vamos lavar a carro Olha rapaziada Caminhãozão aqui, ó Vazio Vou falar pra vocês Primeira vez, viu? Caminhãozão vazio Primeira vez É esse horário Que a gente costuma terminar quatro Cinco horas da tarde Primeira vez que a gente termina cedo aí, ó Isso aí Primeira mão Tudo gravado pra vocês Vai rapaziada Aqui é carnetalzão, ó Olha o jeito que é a cidadezinha Cidadezinha pequenininha, ó Mais da hora a cidadezinha, rapaziada Vou falar pra vocês Olha aí E tá começando agora, ó As casinhas construindo Os caras tem que lançar um campão aqui, ó Lançar um campão Fica zero Fica show Olha o campão Dá pra lançar um campão aqui Pras molecadinhas Jogar um foot Vixe, cara Uma coisa lá no fundo Olha lá Bateu na árvore? Coupi 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 Olha a cidadezinha que dá pra viver tranquilo É, rapaziadinha Acabou Acabou-se agora Partiu o caso Vou gravar um pouquinho da viagem aí pra vocês Fica aí com essa Mega viagem Coupi 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 Se inscreva no canal. 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 E bora crescer no canal aí. Vamos crescer essa família aí, rapaziada. Beleza? Tamo junto. É nóis. Fechou.